Barro Alto, tudo bem pessoal? Aqui tá bem parecido, vai tá evoluído A gente morava nessa rua aqui ó Essa aqui eu conhecia esse camarada Era o Viderval Chegando Barro Alto Bahia A gente morava nessa rua aqui Aqui a rodoviária Essa aqui é a Assembleia de Deus Tinha um Aqui, aqui tinha um alto falante Glória, aleluia Eita meu Vai ficar brincando Aqui nessa rua aqui A casa de galês é aquela A casa de galês é aquela Baixinha Aramilton Aramilton não? Parece Galês essa casa aqui ó É não? Ela mesmo mãe? É Faz tempo que eu não venho, tô chegando Eu morava nessa aqui ó Aqui tinha um negócio de água E aqui era a nossa casa, tá bem diferente Eu morava nessa casa aqui ó É essa casa? É É É Tchau 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 Tchau